Quando criança, eu sempre sonhei em ser músico. Hoje eu vivo meu sonho. Mas seria esse realmente o meu objetivo? Seria essa realmente a pessoa que eu queria ser? Um homem que ora ouvindo um outro cantar? Que profundidade você acha que a música desse cara chega nesse homem? Que profundidade você acha que a música desse cara chega nesse homem?